Boa noite a você que chega nesta live, agora há pouco foi startada uma outra live e não sei o que aconteceu, depois vou ver e o sinal acabou se comprometendo e caiu. Gente, ao fundo das imagens podemos ver aí já grande parte do cenário do espetáculo Paixão de Cristo em Araucária já montado, amanhã tudo isso se conclui, já está no laço, amanhã também já é o dia do evento, amanhã quinta-feira dia de Corpus Christi. Bom, eu quero trazer agora informação precisa para você, por isso eu converso com o Edson, que é diretor-geral do grupo Lanteri e ele vai nos atualizar com relação a este grande evento que será realizado amanhã em Araucária. Edson, conta para a gente como que vai ser a questão do transporte, as pessoas que virão, a quantidade de atores, enfim, tudo o que envolve o espetáculo Paixão de Cristo. Boa noite. Boa noite. Então, nós teremos o espetáculo amanhã a partir das 19 horas, a entrada é totalmente gratuita, a gente está pedindo quem puder trazer uma doação de alimento ou de agasalho, a Provopar estará aqui recolhendo. Haverá uma linha especial saindo dos terminais para cá, para o Parque Cachoeira, aqui em Araucária, para a população de Araucária. Nós estamos fazendo a paixão fora do dia normal que seria a sexta-feira santa, isso em decorrência da pandemia. Na época da pandemia a gente ainda não tinha a liberação para fazer os ensaios, então a gente teve que atrasar um pouquinho. Como nós teríamos que atrasar, a gente escolheu o feriado de Corpus Christi, que também é um feriado religioso, cristão, bastante forte, para fazer essa apresentação. E ela será amanhã, depois de dois anos de espera. Início às 19 horas, e você tem ideia aqui, o ambiente, quantas pessoas se comportam e que horas que elas poderão já vir para cá para garantir o lugar confortável? Vai ter bastante, aqui o lugar tem bastante espaço. Por mais que quem chegar em cima da hora ainda vai ter bastante espaço. A disposição dos palcos nós fazemos de tal maneira que o público, aonde quer que ele esteja, ele veja todas as cenas. Então não é preciso se locomover durante o evento, o público. Então a hora que ele chegar, ele vai ter espaço suficiente aqui, a gente já tem a experiência de dois anos de apresentação aqui. E esse lugar aqui cabe mais de 30 mil pessoas. Nós esperamos um público entre 15 a 20 mil pessoas. Agora Edson, é um espetáculo grandioso, né? Envolve quantas pessoas entre atores e figurantes? Entre atores, figurantes, as quatro equipes de trabalho que o grupo tem, e mais o pessoal contratado de som, iluminação, estruturas. Chegamos perto de 1.200 pessoas trabalhando para que esse evento seja realizado da melhor maneira possível. Agora é importante que as pessoas compareçam um pouquinho antes, porque o espetáculo não atrasa, né? Não, não atrasa. Nós costumamos iniciar às 19 horas em ponto. A partir das 18 horas, nós fazemos o que a gente chama de performance. O que é isso? São cenas da vida cotidiana de Jerusalém, sendo feita pelos atores, enquanto a peça não começa. Então nós distraímos o público com essas cenas. Elas não fazem parte da paixão, mas são cenas corriqueiras, cenas do cotidiano. Cenas da guarda romana, cenas dos vendedores, cenas dos escravos. São cenas que existiam na época, na cidade. Que é tão emocionante quanto o momento em que começa a encenação da paixão de Cristo. Bom, então desta forma é importante que as pessoas venham mais cedo para o parque, né? Sim, quanto antes ela vir, ela se posicionará e poderá assistir essas cenas de performance que passa o tempo. E é também interessante. É um jeito da gente retratar a cultura da época. Edson, para se realizar um evento grandioso como esse, vocês contam com quem? Bom, nós temos contado com o apoio integral da Prefeitura Municipal de Araucária. A Prefeitura, desde 2018, tem nos apoiado bastante. Nós procuramos um lugar onde a gente pudesse fazer, saindo da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, por causa do espaço físico. E fomos muito bem recebidos aqui em Araucária, não só pela Prefeitura, como pelo povo de Araucária. E estamos aqui já no terceiro ano. Falhamos dois por causa da pandemia, né? Mas estamos aqui na nossa 43ª apresentação. E é a terceira em Araucária. Para finalizar, Edson, e se tem algum patrocínio, creio que tem, faço questão que você destaque. Com certeza. Nós só estamos podendo fazer esse evento por causa do patrocínio da Copel, a Companhia Paranense de Energia, por causa da Sanepar, que é a Companhia de Saneamento do Paraná, e do próprio governo do estado do Paraná. Todos esses abraçaram a nossa causa e viabilizaram financeiramente o evento. Você tem ideia de quanto custa tudo isso? É difícil a gente chegar a um valor, porque o custo é muito diluído e nós temos muito, muito trabalho voluntário. De gastos que nós temos, passa dos 500 mil. Mas se eu fosse contar o trabalho voluntário, se eu fosse quantificar o trabalho voluntário, seria, com certeza, nós bateríamos aí os 800, 900 mil. Agora, gratuito, totalmente gratuito, né, para o público? Totalmente gratuito. Essa sempre foi a nossa intenção. O grupo, ele aceita qualquer pessoa que queira participar dele, de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer religião, de qualquer atividade. Não precisa ter experiência. Quem quer participar do grupo, vem e participa. E o nosso objetivo é fazer para o povo e nas ruas. Nós sempre fazemos nas ruas. Então, é o teatro popular, feito do povo e para o povo. Eu quero aqui, Edson, agradecer e parabenizar você, o Márcio, toda a equipe, né, que juntos se resulta nisso. Ah, estamos aí na luta, né, há 43 anos estamos aí nessa luta. É a nossa, é o que a gente gosta de fazer. Achamos importantíssimo que o público, além de conhecer a mais bela história de todos os tempos, mas também tenha o contato com o teatro. É uma oportunidade de toda a população ter um contato a mais com essa forma de cultura, que está sempre restrita a palcos, a lugares fechados. Então, a nossa proposta é trazer para o espaço aberto, trazer para as ruas. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço a vocês pela colaboração com a nossa divulgação. Tá certo. Bom, então, gente, eu vou ficando por aqui com essa live, agradecendo a você por ter acompanhado mais esse trabalho pelo Face da Rádio Grélias UFM. Está lá os atores ali em cima do palco, né, uma pequena parte dos atores. É muita gente envolvida neste espetáculo. E com esta imagem linda, já deixando o convite para você não perder por nada este espetáculo amanhã, encenação da Paixão de Cristo, Parque Cachoeira em Araucária. Início às 19 horas, mas como já disse o Edson, às 18 horas tem uma apresentação do cotidiano das pessoas, que é muito bacana também. Então, venha mais cedo, venha lá pelas 5 horas da tarde, aí você não perde nada. Espetáculo maravilhoso, vale muito a pena, apenas qualquer sacrifício para você acompanhar este espetáculo. Bela imagem. Com esta imagem eu vou encerrando a live, agradecendo a você por me acompanhar em mais este trabalho. Não, não, não.